Amigos 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 Nada é igual ao seu redor Tudo se faz No teu olhar Todo o universo Se formou No seu falar Teologia Pra explicar O big bang Pra disfarçar Pode Alguém até Duvidar Sei que Há um Deus a me Guardar E eu Tão pequeno E frágil Querendo sua atenção No silêncio Encontro Resposta certa Então Dono Dono de toda Ciência Sabedoria Sabedoria Do 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 Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no teu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a nos guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodar-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Você já era Deus Se revelou aos seus Dos gentios aos judeus Ninguém explica a Deus Ninguém explica 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 Deus É uma verdade mesmo É uma verdade mesmo Dono de toda ciência E é verdade Deus dono de toda ciência E a gente olha Nós seres humanos Somos de uma prepotência Primeiramente Seja muito bem vindo Um bom dia Pra você que está em casa Bom dia Meu bom irmão Roberto Oliveira Bom dia Dalcides Bom dia a todo mundo da Rede Vida Mais uma noite juntos Nós vamos fazer uma hora Essa madrugada De assim Fé mesmo sabe A música que fala a alma Estava pensando aqui A gente assim A gente não explica a Deus A gente não explica nem a vida da gente A gente não sabe ao certo De onde veio A gente faz mil questionamentos Pra onde a gente vai Ou seja A nossa condição humana Minha gente Ou a gente chega A uma conclusão E essa conclusão É muito importante Filhos Vocês são pó E ao pó Vocês vão voltar Ou a gente entende isso De uma vez por todas Ou nós vamos ficar Com essa prepotência De achar que nós somos alguma coisa Minha gente Veio um vírus Que nós não conseguimos nem ver Não consegue ver Não consegue ver Derrubou o mundo inteiro E homens poderosos hein E homens que assim Se postavam assim de Nossa Esses aí não tem nada Que os intimida Por terra Por terra Nós não somos nada João Paulo II dizia né O erro do homem foi separar A ciência do espiritual Na verdade tudo é de Deus Então é Essa música é muito bonita Por causa disso né Porque ela fala Dona de toda a ciência De toda a sabedoria De todo o poder Não adianta separar Que tá tudo debaixo Do mesmo Deus Ó Qualquer dia você Pega e tira aquela música Pra nós Não precisa ser hoje não Outra vez É Tudo é do Pai Ah Já tá hoje aí Já tá hoje aí Toca um trechinho então Só pra Tudo é do Pai Toda a honra e toda a glória É dele e a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador 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 Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Mais uma vez Mais uma vez vai Você que tá em casa Tudo é do Pai É do Pai É do Pai Toda a honra Toda a honra Toda a glória Toda a glória É dele e a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Você compreende isso Eu compreendo isso Ou nós vamos passar muito apeto na vida Por que que eu tô falando isso? Porque o prepotente A palavra de Deus é muito clara né? O prepotente é só esperar Porque ó Ele vai cair O prepotente cai Sim porque Enquanto a gente fica pensando Que com as forças da gente Depois que eu vou passar do tempo Quem já tá mais vivido Tá entendendo o que eu tô falando Em profundidade Quem já tá mais vivido Já levou uns tombos na vida Sabe O que é Confiar demais Sabe nas próprias forças Ah eu dou um jeito Eu faço Eu sou isso Eu sou aquilo Vem uma gripe Um pouquinho mais forte Você fala Ai meu Deus do céu Já Se coloca aí Embaixo desse cobertor aí E já fica todo Medroso Eu também sou assim Nós não somos nada Minha gente É fácil É contar assim As nossas vitórias O homem Diz a palavra de Deus O homem Quando Tudo vai bem Não compreende Muitas coisas É só Quando a gente Passa aperto Roberto Impressionante Mas assim As situações Em que mais eu cresci Não foram as situações De que beleza Que vitória Que coisa mais linda Tudo deu certo Mas quando Eu tive contato E compreensão Da minha fragilidade Da minha pequenez É Outro dia Você desenvolveu uma frase Que me impactou muito Até postei na rede social Dizer assim né Talvez Deus esteja permitindo Um cenário difícil Para que o cenário Mude você Então Pra mim foi muito forte Porque isso Às vezes Alguma coisa na nossa vida Perdura mais E a gente pede Muda isso Meu Deus Quero sair dessa situação Tá complicado pra mim E ele fala Às vezes Deus perdura Para que aquela situação Acabe virando um aprendizado Na sua vida Acho que Numa frase Acho que sintetizou bem O Senhor já me deu algumas lições Já Algumas demoras Que me ensinaram muito Ó Roberto Oliveira Esse bom parceiro Esse bom irmão Comunidade Renova Tudo em paz Graças a Deus Graças a Deus Fazem um trabalho lindo Mas um trabalho lindo Arrecadam Recursos Assim De várias partes do Brasil Para cuidar de uma molecada Que eu vi umas imagens Umas fotos Lá no Rio de Janeiro Exato E olha assim É um trabalho lindíssimo Que eles fazem Crianças carentes Crianças abandonadas Crianças que não tem nada Para comer em casa E estão lá vocês né Ajudando Ajudando Comunidades de Favelas da Grande Tijuca Ali do Rio de Janeiro Ó Estou vendo ali é Arroba Min De ministério Ponto Renova Sim Então se você nesse momento Dizer assim Meu coração está dizendo Para fazer alguma Sim caridade Alguma coisa boa hoje Você vai Seguir na rede social E o Roberto Já vai apontar ali os caminhos Como é que você pode contribuir Não é isso? É isso mesmo Puderem nos ajudar As crianças agradecem O que que é o Natanzinho? Ah Projeto Vinde a mim Ah é Tem o O O Arroba Projeto Vinde a mim Que é o Instagram Arroba Projeto Vinde a mim Pronto Arroba Projeto Vinde a mim A hora que estiver Numa outra canção Natanzinho vai colocar Todas as redes sociais Vamos fazer um teste Com o nosso teólogo Aqui Vamos ver De acordo com a passagem Da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 6 Versículo 23 O dom gratuito de Deus É a vida eterna Em compensação Qual que é o salário do pecado? O salário do pecado Alternativa A A morte Alternativa B A prisão A C Ontem estava aqui A nossa Isabela Cantando maravilhosamente bem É a letra C Ela fala assim A humilhação Não Então Em compensação O salário do pecado Ou seja Aquilo que o pecado leva Leva a que? A morte A prisão Pode até levar a prisão também Mas eu acho que é a letra A O que você acha Roberto? Acho né Porque O salário do pecado Não pode ser outro gente Porque você paga na eternidade É isso aí Falou tudo É isso aí Morte Então A letra A É a letra certa Letra A Perfeito É isso aí Várias pessoas entraram em contato Participaram Foi uma festa Porque Todo mundo quer Participar junto com a gente Tá aqui ó Faz o seguinte vai Roberto Tira um papelzinho pra nós Opa Beleza Mostrar? Opa tem dois aqui Opa tem dois Dá um pra mim Vamos olhar aqui então É a Gardênia Maria Castelo Branco De Moraes Brito Lá de Teresina No Piauí Pronto Eu vou dar de presente Pra você Gardênia Ó O Natanzinho Então vamos fazer o seguinte ó Natanzinho vai dar de presente Este livro aqui né Que é o Molda-me O CD que acabou de cair aqui Mas que nós já vamos recuperar Então tá aqui ó Foi o Padre Denis Ricardo né Que esteve aqui junto com a gente Ô Natanzinho Nós vamos fazer assim ó Esses presentes todos aqui E vai mandar também Um tercinho do nosso programa Tá bom? Ó Não vai esquecer hein Quem tá aí com o Natanzinho Natanzinho esquece tudo Manu O tercinho vai junto tá filha Então Vai ficar bem atenta Pra mandar direitinho Porque o Natanzinho Né Esquece Faz confusão Tem recadinho chegando? Fala então Vamos lá Olha aí ó Dalsy diz Eu vejo o seu programa faz quatro anos Eu tinha muitas depressões Mas graças a novena Maria passa na frente Minhas orações pelos santos arcanjos Estou melhorando muito É Eu e meu netinho Miguel Não perdemos o conta comigo Eu estou escrevendo também Porque amo o Padre Lúcio Já rezei três vezes com ele E pretendo rezar mais vezes com ele Continue sempre assim Dalsy diz Sou benfeitora Você é um anjo abençoado Que Deus te abençoe Nos mande aquele abraço Mas é claro Maria Vilma Pra você e pro Miguel Netinho Ó Miguel Esse abraço também é seu Com todo o amor do meu coração Eita A Elia nos escreveu e falou assim Posso contar meu testemunho? Diz Claro que pode Fala Elia Eu sempre fui muito devota e rezo muito durante esse período de quarentena Eu conheci Dalsy e conheci o programa dele Minha filha teve covid Passou um período desse covid de quarentena com todo mundo Saindo do covid ela começou, ela voltou a trabalhar E quando voltou a trabalhar ela sentiu algumas dores, umas dores abdominais Foi pro hospital, chegando no hospital, ela começou a passar muito mal e entrou como uma paciente grave no hospital Foi assim, uma comoção muito grande porque nós começamos em oração e Danila entrou no centro cirúrgico pra fazer essa cirurgia Danila teve um diagnóstico de uma gravidez ectópica Gravidez ectópica É a gestação em que o óvulo fertilizado é implantado fora do útero Eu sabia que era grave, mas naquele momento Deus estava o tempo todo comigo ali, que eu fiquei muito calma e no momento nenhum eu tive medo E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e São Rafael Que por sinal, era o nome do médico que estava atendendo ela Nesse momento, ela está bem, está em casa Pra mim isso é um milagre Conta comigo é um programa que a gente pode realmente contar com ele Contar com o Tau Cid e contar com a Rede Vida de televisão Que vontade de dar um abraço, L.A. Mas é com tanto amor que eu faço isso É abraço de Vitória E essa filha maravilhosa Ah, o poder da oração A oração A oração tem feito maravilhas mesmo, né? Quando a gente se une em oração, né? Quando a gente reza junto Mãe que coloca o joelho no chão E pede pelos filhos Minha gente Dá pra entender porque é que existe esse programa? É pra levar esses corações Que estão muitas vezes assim, aflitos Preocupados Quase sem forças No chão De repente vem esse programa e diz assim Ei, ei, ei Olhar pro alto Pro alto Vai, força, coragem A força de Deus é maior do que esse problema que você está passando A força de Deus te coloca em pé novamente Para de reclamar Levanta essa cabeça Vai pra luta Pode contar comigo? É pra isso que existe esse programa Onde estiver Não importa o que vier Meu amor sempre está lá contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar contigo A Clara Maia tá dizendo assim D'Alcides, você é um anjo nas nossas madrugadas Estava assistindo o seu programa E você me lembrou do boleto que vence dia 10 E já realizei a minha doação Peço oração por mim, pela minha família e para o projeto Clara Maia Clara, muito obrigado por lembrar a gente Porque dia 10 de novembro é dia do vencimento desse boleto aqui Eu não sei se todo mundo recebeu Um ano de gente tinha falado que não tinha recebido ainda Mas esse aqui vai chegar nas casas, tá? E ó, tomara que encontre assim, né? Portas abertas, não é isso? Ó, a porta aberta Minha gente Porque é que eu preciso da sua ajuda Eu preciso da sua ajuda, não é por mim não Esse trabalho aqui que eu faço É um trabalho voluntário É um trabalho que eu consagrei Durante alguns anos na minha vida Pra levar a palavra de Deus nas madrugadas Tocando os corações 20 minutos de um novo dia E eu aqui ó, levando a palavra de Deus E dizendo pra você Você não tá sozinho Você não tá sozinho Pode contar comigo Estendo minha mão Vai, vamos lá, vamos juntos É isso que eu quero fazer Acontece que se você não me ajuda Eu não consigo levar adiante esse projeto Porque esse projeto é um projeto muito caro Imagina o que significa passar duas horas na televisão E depois esse programa tem reprise Das três às cinco horas da manhã Então a gente vem da meia-noite às duas Das três às cinco da manhã É assim, um desafio gigantesco minha gente Levar a palavra de Deus durante quatro horas em cada madrugada É coisa pra gente que é guerreira, sabe? Por isso que eu tô pedindo pra você Me ajuda a levar adiante essa missão Eu não quero um centavo seu Mas eu sei que esse um real por dia Que você pode nos ajudar Que você nos ajuda Isso vai fazer toda a diferença Se você entrar agora em contato com a gente 0 operadora 11 4200 8080 Você entra em contato agora e fala assim Dalsides, fala pro Dalsides tal coisa As meninas que atendem Depois elas me passam os recados Elas me passam os nomes Olha, só pra você ter uma ideia Que aquilo que eu tô falando é de verdade Eu tenho aqui ó, essa listinha O Adalgisa, eu sei que você ligou pra nós filha A Adelina tá pedindo oração A Grimaria também O Albano, a Nair Angelita A Antônia, a Arivan Cacilda, Cícera, Cláudia Daniel, Edna, Eliana Eliane, Elisa, Flávia Eu sei que essas pessoas estão precisando de oração O que é que eu faço? Eu pego todos esses nomes E deposito aqui ó, os pés da imagem de Nossa Senhora E depois, esses nomes Eles vêm aqui ó, na nossa caixinha de oração E eu vou colocando aqui na caixinha de oração E eu vou rezando por essas pessoas Então gente, quando eu falo assim Eu vou rezar por você, não é blá 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 não, tá? Eu vou rezar por você e é de verdade Eu vou colocar você em oração Pode ser pelo WhatsApp? Pode! Se você não quiser agora fazer a ligação Tá aqui ó, o WhatsApp Manda um oi nesse WhatsApp 950-609902 Pode ser pelo site? Pode também Pelavida.redivida.com.br A Messa escreveu pra gente Olha o que ela disse Dalsides, me tornei benfeitora há mais ou menos um mês Por esse site, não fiz diretamente pelo programa Gostaria de saber se minha contribuição vai para o seu programa Eu peço oração pra mim e pra minha família Mércia, sem dúvida nenhuma Seja pelo site, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp Tudo nos ajuda a manter esse programa nas madrugadas Olha, o dia que eu entendi que tinha uma multidão abandonada Se sentindo sozinha nas madrugadas Eu disse assim, eu quero fazer um trabalho com essa gente Aí alguém me disse assim, faz só nas TVs pagas Porque aí sai mais barato, é verdade Mas por que que nós temos satélite trabalhando pra nós agora? Porque nós temos 80 milhões de pessoas Que se não fosse esse satélite jogando essa imagem Não teriam essa imagem da rede de vida Minha gente, tem milhões e milhões e milhões de pessoas nesse nosso Brasil Que não tem TV paga Então, como é que eu posso entrar só nas TVs pagas? Não, eu tenho que entrar nas TVs pagas e também que todo mundo tem acesso Por isso que se você me ajuda com um real por dia Esta madrugada eu digo pra você muito obrigado Mas muito obrigado mesmo Se o meu discurso sempre é Pode contar comigo Hoje o meu discurso é Eu conto com você Eu conto com você Você sabe que dia 5 Eu vou pra Basílica de Aparecida E eu vou levar na Basílica de Aparecida As intenções, os pedidos De todos aqueles que estão entrando em contato comigo E estão dizendo assim, Dalsides Eu gostaria que você levasse minha intenção O nome da minha mãe Eu gostaria que você levasse o nome das pessoas Que fazem parte da minha família, da minha comunidade A paróquia, o meu padre aqui, o meu paroco Eu vou levar diante da imagem de Nossa Senhora Como eu fiz em 2017 Eu vou fazer de novo em 2020 Ó, Natanzinho está falando que nós chegamos a 18% 18%, mas nós estamos quase chegando Nossa, falta muito ainda, Natanzinho Nossa Senhora Gente do céu, vamos fazer o seguinte Pega esse telefone e liga agora São 62 pessoas É o Brasil inteiro que agora Em sintonia com a gente Vai pegar o telefone e vai ligar De 62 nós vamos passar para 65 Nós vamos para 70 Nós vamos para 80 Nós vamos para 90 Vamos lá, estamos em 68 já Eu quero que você me ajude a levar adiante a palavra de Deus Mas Dalsides, eu não posso sair aqui de casa Não tem problema, filho? Você não pode sair aí da sua casa Mas você pode com o seu pouquinho Nos ajudar a levar adiante essa missão Tá bom? Vamos então para esse momento muito especial Caso na tela, vamos orientar alguém Vai lá Dalsides, mudei de cidade em busca de uma vida melhor Deixei as minhas filhas pequenas com a minha sogra Porque precisava trabalhar Minha irmã aos poucos foi colocando as minhas filhas contra mim Ela diz que se eu as amasse de verdade Não as teria abandonado Minhas filhas não falam mais comigo Sinto raiva da minha irmã O que eu faço? Ó Eu entendo esse sentimento de raiva Porque eu também ficaria muito brava com a minha irmã Se ela fizesse isso para mim Sem dúvida nenhuma Agora, coloca o foco naquilo que é fundamental Tenta ganhar o afeto das suas filhas Recuperar esse caminho Se elas já tiveram idade para compreender Explica os motivos que levaram você A ir para esse trabalho distante, por exemplo Quem sabe elas já estão numa idade que elas vão conseguir compreender A mamãe não tinha a possibilidade de criar vocês A mamãe teve que, com sacrifício, se distanciar Porque eu queria criar vocês com amor Eu queria criar vocês com dignidade Mas também com condições Para vocês se alimentarem Para vocês terem roupa Para vocês poderem ir para uma escola Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde Elas vão, mais cedo ou mais tarde Elas vão compreender Que você fez tudo por amor a elas Pode até ter errado no caminho, tá? Mas elas vão entender que ali também Nesse caminho todo torto aí Tinha um desejo muito grande de acertar Roberto E outra coisa também se reconciliar com a irmã, né? Porque também não adianta tentar Conversar com as filhas, convencer E se continuar a irmã minando aí a relação Exatamente Até porque o problema da irmã é Provavelmente pela insatisfação pela decisão Sua, né? Pela sua decisão Mas busque essa reconciliação com a sua irmã Para que isso não vire Vire um, sabe? Um mal que vai ficar correndo as duas E vai acabar comprometendo toda a família Olha teus filhos Olha suas filhas, perdão E olha também a sua irmã nessa situação toda Envelope um, dois ou três? Dois Envelope dois Enquanto eu pego aqui o envelope dois Eu vou só te pedir Música, pode ser? Sim Então uma canção e depois eu vou revelar o que é que tá aqui dentro desse envelope dois Já tô curioso Ah, o texto é grande, já tô vendo aqui que o papel é grande Tem uma mensagem pra você Hidro Ah, 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 ah Somente em Ti, construirei a minha casa Somente em Ti, colocarei minha esperança Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Só em ti minha alma, seu descanso Só em ti eu pude respirar Só em ti minha alma, seu descanso Só em ti eu pude respirar O meu coração deseja te encontrar Com a terra seca, anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Aqui é o meu lugar O meu coração deseja te encontrar Com a terra seca, anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Aqui é o meu lugar Somente em ti, Senhor Somente em ti construirei a minha casa Toma posse disso nessa noite Somente em ti colocarei minha esperança Só em ti minha alma, seu descanso Só em ti minha alma, seu descanso Só em ti eu pude respirar Com a terra seca, anseia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Anseia pela chuva Anseia pela chuva Que nessa noite Seja derramada sobre a tua vida Chuva abundante da graça de Deus Que nessa noite você saia daqui Nesse momento Volta comigo Curado, imerto, lavado Cuidado pelas mãos do Senhor Vem me saciar Pois eu descobri Aqui é o nosso lugar É, momento especial de bênçãos, graças da Alcides Meu nome é Maria Aparecida da Silva Eu moro em Takuru, Mato Grosso do Sul E peço orações para todos os meus familiares, amigos, vizinhos Para todos vocês aí da Rede Vida E para toda a equipe Meu aniversário foi no dia 29 de outubro E eu quero o meu abraço da Alcides Que bonitinha É claro, Maria Aparecida, esse abraço Com todo o amor Maria Aparecida Meus parabéns, tá? Que Deus te abençoe Hoje e sempre, filho Hoje e sempre Quero pedir orações pela minha vida Em especial, pelos meus estudos Mesmo sendo um ano bem difícil Não deixei de me dedicar Peço que reze para que eu consiga ingressar na faculdade Deus te abençoe Eu vou pedir para que você consiga ingressar na faculdade Eu vou pedir por todos aqueles que estão precisando Tomar alguma decisão, fazer alguma escolha Acertar o caminho Gente que está passando por dificuldades Gente que diz assim Alcides, a vida está tão difícil Posso rezar pedindo a luz do Espírito Santo Vamos pedir a luz do Espírito Santo agora, meu bom irmão E eu tenho certeza que a luz do Espírito Santo vai te iluminar Espírito Santo Abre os meus ouvidos Espírito Santo Para que eu compreenda Ouça a tua voz Espírito Santo Espírito Santo Ilumina a minha mente Para que eu possa Aprender Compreender Que eu tenha facilidade Na leitura que faço Nos estudos que faço Me dá A sabedoria necessária O dom Da sabedoria Que eu não perca mais tempo Meu tempo precioso Com tantas bobagens Espírito Santo Reveste-me Com a tua graça Com a tua paz Com a tua calma Espírito Santo Vem Espírito Santo Ilumina Espírito Santo Cuida de mim Assim seja Espírito Santo Espírito Santo Repousa Espírito Santo Repousa Espírito Santo Espírito Santo Repousa Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Repousa Sobre nós Sobre todos nós Espírito Santo Repousa Sobre nós Sobre todos nós Espírito Santo Repousa Sobre nós Espírito Santo Repousa Espírito Santo Repousa Espírito Santo Repousa Espírito Santo Repousa Peça Vem curar Vem curar Nossos corações Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Repousa Repousa Sobre Ele está na UTI Ele teve que fazer uma cirurgia de emergência De urgência E a gente tem um carinho tão grande por ele E também tanta gratidão As entrevistas que ele já Deu Aqui na Rede Vida Que ele fez junto com a gente Quantas e quantas vezes No programa Tribuna Independente Eu tive o privilégio De ter Esse grande professor e educador Celso Antunes Então eu queria dizer para a família Da nossa solidariedade Nesse momento difícil E a certeza Das nossas orações Pelo Celso Antunes Pela sua recuperação Pela Volta A sua casa Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nós somos O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis que era invitação Mas livrai-nos do mal Amém Eu peço mesmo Que o Brasil todo Se une em oração Por esse grande Educador E grande ser humano Que nós temos A maior admiração O maior carinho Grande amor mesmo Deus sabe A razão e o motivo De cada coisa Deus vai cuidar de tudo Espírito Santo Repousa Sobre nós Espírito Santo Repousa Espírito Santo Repousa Espírito Santo Repousa Espírito Santo Espírito Santo Repousa Traz um São Traz um São Pra nós Espírito Santo Repousa Amém Amém Eu vou falar agora Com o Jorge Alves Albino O Jorge Alves Albino da Cruz É aqui de São Paulo Jorge Seja muito bem-vindo Bom dia Bom dia Muito obrigado Por entrar em contato Com a gente E eu vou Nesse momento Colocar o Brasil todo Rezando Com você Por você Me fala O que é que está aí No seu coração E o que você gostaria De contar pra gente Ah O que eu gostaria De contar Pra você Pra todo mundo É que Esse programa É muito bom Maravilhoso Gosto muito De você Amém Eu assisto você Toda noite E através Do seu programa De você Eu aprendi Muita coisa Na vida Eu era usuário De droga Eu bebia Mas Um belo dia Eu passando Assim Uns programas Na minha televisão Sim Quando eu Bati o botão Da televisão Aí Você Apareceu você Lá pregando E você Falou uma palavra Que impactou No meu coração E De um dia em diante Eu fiquei sempre Assistindo você Filho e Beca Não fui pra clínica Não fui pra nada Filho e Beca Sem nada Hoje Hoje Eu não bebo Não fumo Não tenho visto Nenhum mais Hoje A única coisa que eu tenho É uma família Maravilhosa E Deus No meu coração Você sabe Jorge Esse testemunho Que você está dando Nesse momento Você já imaginou A força que tem Assim como um dia Você foi cuidado Pela misericórdia Pelo carinho de Deus E Deus se utilizou De nós Desse programa De uma Aparente Coincidência Esbarrou lá no controle Mudou de canal Eu estava dizendo Uma palavra E essa palavra Foi resposta Para você Você está contando Tudo isso Isso tudo está chegando Para o Brasil inteiro Jorge Quantas pessoas Que nesse momento Estão se sentindo Tocadas Restauradas Fortalecidas A partir do seu testemunho É aquilo que Jesus disse a Pedro Pedro Eu sei Eu sei da sua fragilidade Eu sei das suas quedas Mas Pedro Cuida das minhas ovelhas Jorge Eu posso dizer Que dois mil anos depois O próprio Jesus Está dizendo Jorge Você está cuidando Das minhas Ovelhas Porque eu tenho certeza Que esse seu testemunho Será sinal de esperança Para muita gente Que está me acompanhando Muita gente Que está nesse momento Se preparando para rezar E a gente vai rezar juntos Eu estou aqui Ao lado do Roberto E Roberto Quando eu ouço Um testemunho desse Do Jorge É forte demais É engraçado né Se a gente olha São mais de três anos De programa Não é isso? Sim Isso Quatro anos Quatro anos já Quatro anos de programa E aí vê como ele falou Uma palavra Foi falada Me lembrou de Na mesma hora Santa Missa Sabe Quando a gente fala na missa Dizem uma palavra E eu serei salvo Dizem uma palavra E eu serei salvo E essa é uma certeza De que todo esse trabalho aqui Todo esforço Vale a pena Se chegou até você Jorge Que chegue No dia de hoje Palavras e salvem Muitas almas ainda essa noite Ô Jorge Eu Eu tenho aqui né Os envelopes E sempre dentro dos envelopes Tem uma mensagem bíblica né Só que Hoje No começar aqui do programa Eu falei pro Roberto Que tá aqui Cantando Maravilhosamente bem Disse Roberto Escolha um envelope Porque eu vou sentir no coração O momento de falar essa mensagem E agora Enquanto você contava Seu testemunho Eu sentia no coração Que era o momento De falar essa mensagem E eu vou te dizer Aquilo que Está no envelope 2 É o salmo 38 Diz assim Quando eu estive Pra cair Eu confiei no Senhor E o Senhor Estendeu a sua mão Poderosa Então eu confessei A minha culpa Hoje O pecado Que eu cometia Me provoca Ânsia Eu não quero Nem mais ouvir Senhor Continua perto De mim Não fica longe De mim Continua Senhor Com tua mão Poderosa Senhor Vindo Em meu auxílio É a mão poderosa É a mão poderosa De Deus Que está nesse momento Cuidando de você Jorge É essa mão poderosa É essa mão poderosa Que te resgatou Um dia E essa palavra Que garante Que se um dia Você estava No fundo do poço Você foi Resgatado Trazido de volta A vida O Senhor É a minha salvação Essa É a palavra Que saiu pra você O Senhor Foi o grande auxílio No momento Que você mais Precisava Jorge Eu vou rezar com você Uma dezena Do terço Da misericórdia Deixando que a mão De Deus Conduza Você Hoje E sempre Jorge Você vai rezar comigo A oração É muito simples E a oração Diz Exatamente Assim E você vai repetindo E a gente vai rezando Junto E a gente vai rezando Também com o Roberto Aqui E com uma multidão Pelo Brasil Afora Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo E o sangue A alma E a divindade De vosso Dilertíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos pecados Do mundo inteiro E agora Eu vou fazer Dez invocações Eu vou fazer A primeira parte Pela sua dolorosa Paixão E você vai responder Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Juntos Colocando o Brasil Colocando o Brasil Colocando o Brasil Também em oração Outros corações Que estão sendo Tocados agora Vidas que estão sendo Restauradas Reformadas Pela sua dolorosa Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa Tende misericórdia Tende misericórdia Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro E agora diga comigo assim Eu creio Eu creio O Senhor Transformou a minha vida O Senhor Transformou a minha vida E pelo meu testemunho Pelo meu testemunho O Senhor Toca a vida O Senhor Toca a vida De uma multidão De uma multidão Que agora reza comigo Eu creio Eu creio Eu confio Eu confio Eu espero Eu espero Senhor Deus Senhor Deus Tem misericórdia de nós Tenha misericórdia de nós Amém Amém Deus te abençoe Jorge Deus te abençoe Amém Eu pensei Eu pensei Que podia viver Por mim mesmo Eu pensei Que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho Tomou curta Do meu ser Que o pecado Devastou O meu viver Fui embora Disse ao Pai E dame o que é meu Da minha parte Que me cabe Na imensa Fui para o mundo Gastei tudo Me restou Só o pecado Hoje eu sei Que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Conclamada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura Que me cura Por amor Eu pensei Que podia viver Por mim mesmo Muitas vezes fazemos isso Senhor Eu pensei Que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho Tomou conta Do meu ser O pecado Tomou conta de tudo E o pecado Devastou O meu viver Fui embora Disse ao Pai E dame o que é meu Da minha parte Que me cabe Na herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou Só o pecado Hoje eu sei Que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura Que nos cura Que te cura Por amor Por amor Amor É de...